E aí, Boca, filha de rapariga. Boca, me chama de fritura porque eu só tenho olhos pra você, bebê. E é um DVD arranhado? A gente escutou essa também. É um CD arranhado que a gente escutou essa daí já, Boca? Pode passar sua cantada. Agora é jogo rápido. Opa, tudo bem? Boa tarde. Fica uma senhora passando sua cantada, por favor. Claro. Boca, você assistiu o Mundial do Corinthians em 2019? Não. Fala que sim, meu filho. O que foi a última queda do Corinthians comparado à queda que eu tenho por você? Mas eu não assisti a vida de verdade, não. Mano, a queda foi braba, mas como tu não assistiu, eu acho que tu vai ter que passar ela, entendeu, Boca? Não tem... Nossa, você meteu um insta-play aí, hein, Boca? Opa, gatinha. Passa sua cantada. Opa, doutor. Então, eu já resgatei todos os códigos possíveis, mas nenhum deles vai me satisfazer. Porque o único código que eu queria era o de resgatar você, bebê. Gostei dessa, vamos, parceiro. Gostei, gostei, gostei também. Falou de código, hein? Lembrando que quem ganhar aí, ó, nas cantadas, já sabe que vai ganhar aquele código. Bora, 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 bora. Como você tá, Boca? Seguinte. Se as estrelas tivessem o brilho dos seus olhos, eu passaria a noite zinclado só de mirar no céu. Oi? É o quê? Se as estrelas tivessem o brilho dos seus olhos, eu passaria a noite zinclado só de mirar no céu. Já era, meu parceiro. Mas vamos lá, troca. Tem quatro aqui que deram aquela cantadinha que o Boquinha gostou e o pessoal que foi eliminado, né, mano? Mas vamos que vamos. Boca, agora tem uma de franja na tua frente, sainha, camisetinha vermelha colada, muito gata, meu parceiro. Dá o papo. Oi, Boquinha. Opa, é eu mesmo. Boa tarde. E aí? Boa tarde. E como a senhora passa a sua cantada? Essa parada de geral, ficar dentro de casa é sério, né? Engraçado é que você é o único que não ficou dentro de casa. Ficou direto na minha cabeça, Boca. Ó, deixa eu analisar aqui. Calma, Boca, ó. Quarentena, pá. Quarentena? Todo mundo é de casa. Só que você não ficou dentro de casa. Você ficou na cabeça e no coração dela, meu parceiro. Ó, meu filho, eu gostei dessa. Gostou? Meu nome é Yasmin. Yasmin? É. Pode passar pra lá, Yasmin. Ó, é isso. Boca, outra noiva na tua frente. Gatíssima. Só que essa daí tá de Juliette. Ela é mandraka, Boquinha. Mandraka, eu gosto das mandrakas. Você gosta da mandraka, Boquinha? Opa, amor da minha vida. Tudo bem? Boquinha, quando é que você vai dar uma chance pra nós três? Isso. É, eu, você e ela, Boquinha. Tá ligado. Eu vou te passar, Boquinha. Eu, você e o amor. Meu lençol trobrado já tá todo. Pode passar pra lá. Opa, gatinha. Pode passar sua cantada sem enrolamento. Você não é fogueira, mas me deixa quente. Eita. Eu queria ser um adubo, mas um adubo eu não posso ser. Porque o adubo derrete com a chuva. E eu me derreto por você. Aô, Minas Gerais! Mas vem verga, mas não quebra. Mas chacoalha e não derrama. Mas balança, mas não cai. Mas é bravo e pôr de cama. Que bobo, nós não tem nada. Só a cara de coitado. Mas que finge de lei. Queria ser as capim. Mas as capim não posso ser. Porque as capim tá agarrado aqui na terra. E eu só queria estar agarrado. E eu só queria ter aconselho. E rumo vendo em mim, em trem! Sextou, galera! Sextou com um S de saudade daquela boca. E só você tem. João Breno. Já namorou alguém? Mais ou menos. Como é que foi esse namoro? Foi no primeiro ano. A mina era da hora? Era. Ela gostava de você? Gostava. Ela sabia que vocês estavam namorando? Sim. Ah, bom. Não, 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 não. Como que é seu nome? Vitória. Passa sua cantada para Vitória. Eu tava lá no Google e digitei beleza. Aí eu cliquei pra pesquisar, só que não achei nada. Aí depois eu voltei lá e digitei beleza e procurei. Estou com sorte de você. Dona Maria do Rosário, tudo bom? Tudo bem. Você tá torcendo pelo filhão? Tô. Tá mal na escola? Mais ou menos. Não vai ganhar selinho, tá mal na escola. De abraço pode. O que você achou da cantada dele? Foi até boa, dá pra conquistar. Dá um abraço e um beijo no rosto, tá louco? Ó, essa daqui vai só pras mulher do agro mesmo. Eu queria ser essa buva, mas essa buva eu não posso ser. Porque essa buva resiste a tudo e eu não consigo resistir a você. Chama! E aí, moça? Eu não sou arquiteta, tá? Mas hoje o meu projetinho é você. Nossa, que linda, mano. Nossa, eu não consigo ir gostando. Estão encantado. Eu queria ser uma butina. Uma butina eu não posso ser. Porque a butina é o carço no pé. E eu só queria botar no ser. Letícia, letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Ô mulher, eu queria ser que nem esse carro, mas que nem esse carro não pode ser. Porque esse carro vive me incomodando e eu só queria me incomodar com você. E aí, moça, 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 moça. Foram poucos minutos pra conhecer. Aqui me cavateu, a gente ficou. Eu moro na favela, é lá, zona sul. É aí que o favelado se apaixonou. A pressa fundamental que falta em mim. Vou levar em quadro o quanto for lá. Deixar acontecer naturalmente. Eu queria ser esse martelo. Mas esse martelo eu não posso ser. Porque esse martelo prega prego na madeira. E eu queria mesmo era pregar um beijo no ser. E a frase do dia é... Eu namoraria comigo fácil demais. Mas essa honra eu deixo pra você. Então, chega a ser feliz, bebê. Ui! Ô, deixa eu te falar. Namora comigo. Você vai ser a segunda pessoa mais feliz do mundo. Porque a primeira vai ser eu, né? Hoje eu não tô pra graça, não. Mas se a graça for o seu, eu quero. Fiquei curioso. Gato, eu não preciso de sete meses. Eu não preciso de sete anos. Eu só preciso de sete letras para dizer eu te amo. Mas como que pode amar tão rápido assim? Putz, agora fudeu, né? Do jeito que você é, eu se apaixonei por você. Cc, essa é... Hoje quando eu cheguei aqui. Embasado nessa cantada, Vitória. Você acha que ele merece um selinho? Não. Parece que eu fui cagado no vago, no invés de ter nascido normal, velho. Desculpa, tá? Temos um ex... Moço, moço. Você tem Jesus no coração? Tenho, com certeza. E tem espaço pra mim? O meu joelho dobrado já tá todo calejado. Porque eu oro no meu quarto por você a noite inteira. Gata, gata. Eu não sou tiktok, mas eu tenho todas cantadas pra conquistar seu coração. Tô com você, meu dia cinza. Fica azul, como é que pode? Oh, oh, oh my god. Oh, oh, oh my... É, bebê. Instagram voltou. Facebook voltou. WhatsApp voltou. E a gente, hein? Vai voltar quando? Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento. É que certo, 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 certo. Sem sentimento. Gato, você pode até não ser uma estrada cheia de buracos, mas é um pedaço de mau caminho. É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá cansada de mim, e ele não aguenta, sabe que comigo até... É que com ele você tenta comigo, eu tô com você tentando. Tchau, tchau.